Música Vem dançar sem compromisso Que daqui nós tá de boa Ebolando o perigante Desce com o dentinho da boca Começou o rala rala Olha as menina dançando Ela afronta a terra e passa Com o jeito que tá gostando Ela afronta a terra e passa Ela afronta a terra e passa Com o jeito que tá gostando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando No vaquecimento pra bolha a menina rebolando No vaquecimento pra bolha a novinha rebolando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Na academia ela rebola e faz geral enlouquecer GW tá te explicando o que você tem que fazer Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Vem dançar sem compromisso Que tá aqui, nós tá de boa Ebolando o pirigante Desce com o dentinho da boca Começou o rala, rala Olha a menina dançando Ela afronta até embaixo Com o jeito que tá gostando Ela afronta até embaixo Com o jeito que tá gostando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando Abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna E deixa a bunda balançando No vaquecimento pra bolha A menina rebolando No vaquecimento pra bolha A novinha rebolando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Na academia ela é pole, faz geral enlouquecer GW tá te explicando o que você tem que fazer Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando Abrindo, fechando, abrindo, fechando Abre a perna e fecha a perna e deixa a bunda balançando